calma, pegou, peguei, peguei peguei salve, salve rapaziada sejam muito bem vindos a mais um vídeo galera, assim, hoje eu recebi uma notícia de manhãzinha cedo, né de que a bike do meu irmão estava pronta eu já estou com a roupa do trabalho, cheguei a roupa do trabalho, né na verdade eu fui lá em pai buscar o carro, pra poder ir buscar a bike e depois voltar, eu já estou com a bike aqui já, meu irmão está lendo e tomando banho ainda e, como eu falei rapaziada, no vídeo passado tinha várias coisas que precisavam ser consertadas, né, tipo o freio os trocadores de marcha suspensão ele fez toda a revisão da bike, né galera e também, pra completar, ele teve que trocar uma peça que foi o central da bike, que é um central de esfera, se não me engano, é rolamento, nossa sim e precisou trocar, né a gente foi lá, ele passou todo o orçamento lá, disse que precisava trocar essa peça, precisava trocar uns cabos e só mesmo fazer a revisão, né, fazer a limpeza dela e tal então é isso, a bike está revisada já está pronto, né, está aqui vamos agora tirar ela ali do carro e mostrar aí pro meu irmão, ver o que é que ele vai achar, né então é isso aí, bora tirar ela do carro ali e fora e eu estava fora, enquanto meu irmão está tomando banho rapaz, eu estou com a roupa do trabalho ainda está até rasgado aqui, mas foi porque eu me queimei, galera com solda no serviço lá, eu estava fazendo uma solda lá numa peça, acabei aqui me queimando aqui um pouquinho mais, nada de mais não graças a Deus estou bem, né só a mesma camisinha que rasgou aí é isso, bora e aí, já vai dar uma volta já pra estragar? eu já vai comprar os pão já nela pega o dinheiro, já vai comprar os pão e é isso aí bom, rapaziada, ele foi dar uma volta ali, né pra testar a bike ver o que é que achou, né ver se ele aprovou aí a manutenção, a revisão ver se está precisando de mais alguma coisa, né tipo, se ele achou ruim, né alguma coisa aí se está precisando ajeitar mais, alguma coisa então é isso aí, espero ele dar uma volta ali agora, né espero ele voltar e ver o resultado aí, o que é que ele achou, né e aí sossegue puxa chama aí está certo e aí, o cachorro acabou cachorro e aí, o freio agora está bom? tá suspensão suspensão que antes ficava batendo quando eu estava andando no calçamento agora está lisinho mais sossegado, né ó, ele precisou como falei no início do vídeo, né ele precisou trocar uma pecinha aqui que no caso é essa peça aqui, galera que é onde fica o central da bike né ele precisou trocar porque parece que estava estragado estava folgado e inclusive eu até sentia realmente ele folgado, né quando andava então ele teve que substituir essa peçazinha aqui de dentro, né é um conjunto, na verdade vem daqui até o outro lado substitui tudo e deixa tudo nos strings aí de novo bom, galera aí como eu falei pra vocês, né eu disse que ia falar o valor das peças aí, né do orçamento o que é que que precisou ser trocado, né quanto que foi no caso, como eu falei na manutenção foi trocada substitui daquela peça, né os cabos foram colocados todos novos, né e toda essa revisão, galera me custou 100 reais, certo foi uma revisão bem, né básica bem em conta foi para 70 da revisão e o restante das peças não sei bem direito como foi só sei que tudo deu 100 reais então é uma manutenção barata, né que a gente pode sempre estar fazendo aí na bike pra manter a bike, né sempre regularzinha sempre é, direitinho pra gente andar, né com aquele gostinho pra evitar de sofrer acidente também, né o cara não vim voar só tá freio mas é isso aí bike tá zerando novo, né meu irmão ficou satisfeito aí graças a Deus e é isso aí, rapaziada esse foi mais um vídeo pra vocês gostaram da ir na mágica? do nada troquei de roupa tô banhado não, galera porque realmente eu tava agoniado já tava na roupa do trabalho, né e precisava tomar banho tava agoniado já calça, bota todo mundo mas é isso aí, rapaziada como eu falei pra vocês, né esse foi um vídeo bem rápido, né bem curto aí pra vocês só mesmo pra gente pra gente fazer a segunda parte aí, né do que rolou aí o que aconteceu com a bike do meu irmão o orçamento, né que a gente gastou pra poder ajeitar a bike, né a bike toda e é isso aí vocês viram aí, né rapaziada compensa demais, né compensa muito que vocês sempre tá fazendo a manutenção na sua bike fazendo a revisão porque sempre você vai tá mantendo ela bem conservada, né bem direitinha e você vai ter um gosto melhor pra andar na bike vai ter um conforto melhor com um preço bem acessível, né rapaziada pelo menos pra mim aqui na cidade onde eu moro, né que é Mossoró pra vocês que me acompanham aí sabem de onde que eu sou que andam de bike também sabe que é um preço bem acessível, né no caso a mountain bike, rapaziada tem todos os tipos de bike também no caso a Speed, né eu tinha uma bike que era Speed uma bike de competição uma bike muito cara, rapaziada eu gastava muita grana com ela só um pneu era R$150, R$180 dos pneus mais fracos, né relação de competição era R$2.000 R$1.500 então assim pra quem quer iniciar no hobby, né pra quem quer andar de mountain bike é um curso que é bem acessível e cabe no bolso acredito em todo mundo aí, né pra curtir esse esporte aí maravilhoso que é andar de bike né não posto muitos vídeos aqui sobre bike e tal mas eu posso deixar uma enquete aí pode deixar uns comentários aí pra vocês falarem se querem ou não né que eu traga mais vídeos sobre bikes aí também então rapaziada esse foi um vídeo bem curto, né bem rápido aí só mesmo pra gente conversar um pouco, né dialogar, brincar um pouco e mostrar um pouco do que é a nossa correria né como eu sempre falo eu tô aqui pra mostrar um pouco do meu dia a dia pra vocês, né gravar um pouco de tudo que rola aqui comigo e é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo já deixa seu like aí né se inscreve no canal se não for inscrito e ative o sininho pra vocês não perderam nem um vídeo nem mais novidades por aí eu tô esperando o correio voltar da greve, né porque o correio aqui entrou em greve mas se Deus quiser vai voltar logo, né as famílias estão precisando aí nós também estamos precisando meus produtos estão parados lá, presos porque tá de greve mas é isso aí deixa o sininho ativado aí que se que voltar vou tá trazendo mais comentários aí pra vocês beleza é isso aí rapaziada é nóis tamo junto valeu oi 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 ou oi 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri